Tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal e olha onde eu estou no sítio. Hoje é feriado e viemos aí trabalhar um pouquinho no sítio. Estamos fazendo umas pinturas. Estou colocando aquela fita azul ao redor dos vidros para nós pintar a janela de branco. Queria muito compartilhar com vocês aí as mudanças que já teve aqui no sítio, mas gente, está uma bagunça. Uma bagunça. Vamos ver se eu mostro um pouquinho para vocês. Ah, aquela novidade que eu falei para vocês que ia ter ali no deck chegou. É muito massa, mas eu ainda não vou mostrar para vocês porque não está instalado. Tento fazer mais um pedacinho do deck, então depois eu mostro para vocês. Comenta aqui embaixo o que você acha que é que vai ter ali no deck. Então, fazendo aqui um tour rapidinho, a gente pintou o sítio por fora. Já teve aí um outro vídeo que eu mostrei para vocês. Aqui eu botei a fita azul ao redor do vidrinho para isolar, para nós pintar a janela de branco. Só que, gente, está só chovendo. Só chuva, só chuva. Então a janela está ficando para trás. Aqui dentro já teve muita mudança. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem como era antes. Então, como vocês viram, o chão era chão batido, né, de cimento. Agora está... a gente colocou o piso. Aqui era chão bruto, assim, ó. Era pior que isso, assim. Era, né, a gente varria, saía poeira. Então tem esse piso. Eu amei esse piso. Só que está sujo. Eu já limpei outra vez, mas não adianta. Acaba sujando. Aqui essa parede foi rebocada. Não sei se vocês lembram. Essa parede era um pouco amarela, um pouco era cinza. Não era rebocada. Ela foi rebocada. Aqui estou novamente aqui com as fitinhas, botando na janela, mas ainda não acabei. Peguei a parede para gravar para vocês. Essa parede vai ser pintada. Ainda não foi. Olha a grande mudança que teve aqui. Vou deixar a fotinha aí para vocês novamente, para vocês verem como era. Foi colocado esse piso de tijolinha vista, aqui no fogão a lenha, né? Então já deu a diferença. Antes era meio amarelinho. Também foi colocado esse piso aqui atrás. Aqui já foi pintado. Só que ele, olha só, também manchado. Tem que pintar de novo, a segunda mão. Essa porta aqui também foi mais larga. Antes era pequenininha. Agora ela está mais larga. E aqui é bagunça, né? Como eu falei, bagunça. Aqui é bom que deve ver como é agora, ó. Está assim, está rosa. Está meio assim. E nós estamos deixando assim. Nós estamos pintando, né? Então essa é a primeira mão. Ainda vai ser a segunda. Outros detalhezinhos. É só para mostrar para vocês aí aqui, deve ver certinho, ó. Como era e como vai ficar, né? Então é isso. Então aqui está uma baguncinha. Uma baguncinha porque estamos trabalhando. E é isso. Aí não dá de fazer as coisas aqui fora porque está chovendo. Então a gente partiu para a parte lá de dentro, né? A gente quer ver se a gente termina aí as coisas. Deixa tudo prontinho. E aos pouquinhos vou mostrando para vocês. Então, gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam da diferença aí da foto, de como era antes e de como está ficando. Está tudo bagunçado, está tudo meio sujo, né? Mas é isso aí. Estamos trabalhando no feriadão. E vocês, o que estão fazendo no feriado? Uma coisa que foi finalizada aqui no sítio, que também faz parte da mudança, foi o muro, gente. No tour, né? De quando a gente comprou o sítio, o muro era bem menor. O terreno, o terreiro, é maior. Então a gente desmanchou ali à frente do muro e aumentou o espaço, podendo assim o carro entrar aqui agora e fazer a volta. Antes não dava de fazer isso porque era apertadinho. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou. Então, antes o muro era só até aqui, gente, ó. Aqui na minha mão, vocês estão vendo? O muro era só até aqui. A gente quebrou aqui, construiu essa parte, construiu aqui e aqui mais para frente um pedaço, tá? Aqui é o portão, né? Que também a gente fez diferente, novo. E aqui também, né? Ó, a lateral. Aqui, né? A garagem. E aqui... Ah, não deixa vocês verem. Quase que eu filmei para vocês a novidade que tem lá no sítio. Eu acho que não deu de ver, né? Então, né? Só mostrando ali aquele portãozinho, né? Tá aberto. Ali é o portãozinho que a gente entra ali e dá com a escada que leva para o deck, tá? Ali é a parte de trás. E aqui no muro, olha só que legal, a gente colocou essa luzinha. Tem tanto aqui dentro, como tem pelo lado de fora. Tá bom? Aqui o negocinho de carteiro também. E aqui é para acender a luzinha. Não sei se vai dar de ver, porque tá dia, né? Ó. Mas é isso. Mais uma novidade que eu tinha para mostrar para vocês. A construção do muro. Lá dentro foi botado o piso. Foi feito de piso na parede, no fogão. Então, a lenha estamos pintando por dentro. O deck já ficou pronto. Só falta pintar o deck. E a grande novidade é que em breve estará pronto. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma